Vícios e cura O serviço é nosso campo da iluminação. Jesus espera-nos, avancemos, dizer de Menezes. A terra enfrenta momento da intensa divulgação das viciações de toda a ordem que tem destruído de forma precoce tantas vidas. Os vícios atuais nada mais são do que os representantes diretos do materialismo que desperta a desesperança e a busca de prazeres instantâneos. O grave momento requer trabalho intenso e determinado de aquisição de novos valores que transportam os homens ao verdadeiro sentido da vida. A divulgação da mensagem do Cristo precisará atingir estes corações, os quais estão indebidos pelo álcool, corrompidos pelas ilusões do crack e de tantas outras drogas. A profilaxia das viciações precisará vir a partir da renovação moral dos indivíduos que habitam nosso orbe. Alguns destes irmãos serão encaminhados para os tratamentos de desobsessão. Contudo, seus corpos físicos carecerão de cuidado e renovação. O vício corrói e destrói estruturas neurológicas, o aparelho digestório e também causa alterações expressivas na capacidade de deslocamento. Por isso, alguns carecerão de tratamento físico-espiritual, enquanto encarnados, enquanto outros precisarão de verdadeiros transplantes perispirituais para que se reequilibrem os seus centros de força. Assim, queridos irmãos, quando estes nossos companheiros de jornada vos baterem a porta, abri primeiro a do coração, adiando o julgamento ou qualquer censura. Lembremos que o julgamento terreno é evado de limitações. Lembremos-nos ainda de incluir em nossas preces esses irmãos que tanto sofrem, mas que ainda mais sofrerão ante o despertamento no plano maior da vida. Finalizando, que possamos nos preparar para este labor tão necessário, mas que exigirá muito de cada um de nós. Eliel, Bilhetes Fraternais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto